Olá! Essas são alguns dos porta enxertos que eu comprei aqui do meu patrão para revender. Então, daí eu vou ter esses porta enxertos aqui, que na verdade são rosas da variedade obeso, mas com mistura, tipo assim, tipo, eu falo, tipo assim, com mistura de cruzamento, de umas variedades com outras. Vocês podem ver que tem caldex diferenciado um do outro. Então, daí eu separei algumas aqui, que eu vou comprar dele para revender, para revender para quem quiser. Então, daí eu vou ter esses caldex mais velhos, né, e vou ter caldex mais novo, né, mais, tipo assim, todos bem resistentes, ó. Nesses aqui são caldex mais velhos, que eu creio que ele tenha mais de dois anos, né. Daí eu vou ter caldex, né, mais novo, tipo esses aqui, né, mas todos com bastante galhos, né. Todos com bastante galhos. Ó, na verdade, você não repara a folha deles não, porque eles estão um pouco de acro, mas essas folhas eu vou eliminar todas elas, né. Porque, para mim, mandar elas pelo correio, pela transportadora RedLog, né, é mais fácil você eliminar todas as folhas. Para evitar de estar mandando acro, mandando ovinho de acro, né, para vocês. Olha, olha aí, 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 olha aí. Então, aí, pessoal, quem, é, quem tiver interessado nesses caldex aqui para enxerto, para enxertos, daí eu vou ter eles aqui, ó, para vender para vocês, é só entrar em contato comigo, que eu vou estar deixando o meu, meu número no WhatsApp, na descrição do vídeo, vocês escolhem o caldeco que vocês querem não precisa ser especificamente esses aqui pessoal alguns do que eu estou mostrando para vocês, para vocês terem um exemplo de tamanho e de qual que eu vou ter aqui para vocês ele está em um pote em um vasinho um vasinho eu não me lembro se é um um 12 ou um 13 só que ele já está do tamanho para ir para um vaso 15 veja está bem comprido vários galhos então são esses aqui então são esses aqui os portos enxertos que eu vou ter esses aqui são é uma amostra que eu tenho que eu estou mandando para vocês verem mas eu tenho vários não precisa escolher especificamente esses é só fazer o pedido de quantos vocês vão querer está aí as cores eu também não sei é variado alguns vai ter botões alguns vai ter botões só para vocês verem que alguns vão ter botões e outros não e a maior parte eu vou eliminar todas as folhas ok ok eu vou fazer o pedido e aí eu vou comer